Olá, senhor presidente, só para deixar aqui um recado do prefeito, que para ele deixar a vaidade de lado, porque é impossível mudar a cidade de 4 em 4 anos, o que está dando certo tem que dar sequência. Há vários processos lá de licitação para dar continuidade, ele não faz, tem várias ruas para serem asfaltadas, que é um processo prontinho, só para licitar, publicar, ele não faz por vaidade, ele usa o contrato de manutenção, ele vai pavimentar a rua A, a rua B, e não é dessa forma. Aí responde, vai responder nessa casa por comissões e vai ficar lá reclamando e esbravejando que a Câmara aqui não quer deixar de trabalhar. Então, para deixar claro, prefeito, a Câmara está cumprindo o seu papel. Então, se o senhor não tem capacidade de fazer um processo licitatório, em sequência, os que já estão prontos, o senhor está prestucando uma população de mais de 150 mil novidades. Parece que eu não queria deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado.